Beija Meu anjo azul, agora sei que não vivo Meu anjo azul, você me faz, exame mais Me pergunto sempre comigo Meu anjo azul, o nome está Tibara Vou cantar de aze a palavra e o pecado de você Toda, estou tão sozinho Se não precisa eu largo tudo e vou te amar Ali, a vida, estou É o nosso amor Hoje, sim, o céu vai ser feliz É um sonho teu A lua na sonha Que coisa boa Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Por quê? E a outra parte Que coisa boa O pedaço do meu coração Na estrada ficou E o vento levou Então, solidão Solidão Por quê? Por quê? Você não sabe Vem forte comigo, quero ouvir É para mim Volta Estão tão sozinhos Se for preciso Se for preciso Eu largo tudo E vou te amar Chega Que coisa linda Não quero mais O travesseiro em seu lugar Mais uma vez Foarte comigo Volta Se for preciso Eu largo tudo E vou te amar Chega 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 Na cama Não quero mais O travesseiro em seu lugar Oh! E desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá? O quê? O quê? Uma parte E a outra parte O pedaço do meu coração Na estrada ficou E o vento levou Deixo não Você Você É para dançar É para curtir Para mim Volta Estão tão sozinhos Se for preciso Eu largo tudo E vou te amar Pois é para o meu coração Pois é para o meu coração Chega Não quero mais O travesseiro em seu lugar Mais uma vez Volta Estão tão sozinho Se for preciso Eu largo tudo E vou Chega Chega Não quero mais O travesseiro em seu lugar Oh! 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 Mais uma! Pois eu sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinho Sem saber Chama o quê? Chama o seu nome Simbora! 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 Não vão fugir de mim Só vamos amar Isso é o quê? Isso é o quê? Isso é imortal O meu amor Então recomece Pensar Vamos viver Um sonho a mais Eu só quero você Eu só quero você E não vou querer Ninguém Jamais Isso é imortal Oh! Pois eu sei que não sou mais feliz Eu não sei viver Eu não sei viver sem vocês E ando sozinho Sem saber aonde Chama o seu nome Mas ela não vou ouvir Mas ela não vou ouvir Não vão fugir de mim Só vamos amar Isso é o quê? Isso é imortal O meu amor Então recomece Pensar Vamos viver Um sonho a mais Eu só quero você E não vou querer Ninguém Jamais Isso é imortal Isso é imortal Isso é imortal Isso é imortal O meu amor Então recomece Então recomece Pensar Vamos viver Vamos viver Um sonho a mais Eu só quero você E não vou querer Ninguém Jamais Isso é imortal Isso é imortal O meu amor Quem gostou Quem gostou Dá um gritinho E por vocês Eu peguei Eu peguei Eu peguei uma virose Pesada Uma crise de garganta Grande E hoje eu estou com uma ajuda Muito especial Para me ajudar A realizar este show Em primeiro lugar Deus Segundo vocês Vocês que estão me ajudando A cantar E aqui Um convidado Super especial Que vai a brilhantar E me ajudar Bastante Nesse show Que é o Gil Lima Gil Lima Vocalista Da banda Anjo Azul Recebam Com muito carinho Esse cantor Maravilhoso Gil Lima Que coisa boa E aí gente Como é que vocês estão Tudo bem Pode ter certeza Que hoje a noite Promete Não é isso Berg Eu não tenho como agradecer Muito obrigado Muito obrigado Agradeço de coração Agradeço de coração mesmo Obrigado Sobe um pouquinho A voz dele aqui Por favor Gente Vamos fazer este show Maravilhoso Com fé em Deus Vamos embora Vamos Gil Lima Porque tem muito mais Eu não vou te deixar Eu quero é mais te amar E ter você pra sempre Sucesso Solta a voz e canta sim Solta a voz e canta sim Solta a voz e canta sim Não dá mais pra ficar longe de você assim O que? Amor Amor A distância entre nós dois está muito ruim Por quê? Por favor Agora liga pra mim Eu não vou te deixar Eu quero mais te amar E de você pra sempre do meu lado Tudo que eu sempre quis Vai te fazer feliz E ser, e ser pra sempre o seu namorado Agora volta A volta Fica pra sempre Que ainda sou Aquele homem apaixonado que te perdeu E hoje reconheceu que o ego foi só meu A volta Fica pra sempre do meu lado Que ainda sou Aquele homem apaixonado que te perdeu E hoje reconheceu que o ego foi só meu Cheguei atrasado, mas cheguei Que coisa boa Pra cá Gil, pra cá Hoje a noite em dose dupla Com certeza Não dá mais pra ficar longe de você assim Amor O quê? Amor A distância entre nós dois está muito ruim Por quê? Por favor Liga pra mim Eu não vou te deixar Te deixar Eu quero mais te amar E ter vocês pra sempre no meu coração Que coisa boa Tudo que eu sempre quis Sempre quis Vou te fazer feliz E ser pra sempre o seu namorado Simbora Gil, ajuda aí A volta Fica pra sempre do meu lado Que ainda sou O quê? Aquele homem apaixonado Que te perdeu E hoje reconheceu Que o ego foi só meu Mais Gil Que o erro foi só meu 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 Quem não é de ninguém Dá um gritinho aí Essa é apaixonada demais É mais uma da minha história Da nossa história Eu amei Mas não vou Cadê o pessoal de Araçoiaba No meu Instagram? Cadê o pessoal da Odialzinho aí? Vamos cantar juntos? Chega de Não merece nem mais O meu sorriso Simbora! 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 Vai! Vai! Eu amei Mas não tive O mesmo amor Que eu tive Você é o melhor Olha o Gil Lima Gil Lima aqui comigo Vou sair por aí Vou cantar Vou gritar Vou gritar Que estou livre E o quê? E o quê? E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me Não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso Não quero Com nenhum E só Deixar Sem me apegar A ninguém Eu amei Mas não tive O mesmo amor Que eu te dei Vale meu, vale é feito Vou sair por aí E andar Vou gritar Que estou livre E o quê? E o quê? E não sou mais de ninguém Pois me libertei Por muitas refri Não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém Pois compromisso Não quero Com nenhum E só Beijar Só Seja Maravilha! Sempre Quero Quero Solta Solta A voz Mais uma Paz E canta Eu quero Ouvir Eu não sou de ninguém Coragem Eu gritei Não ligo mais pra o amor Eu gritei Não ligo mais pra o amor Eu gritei Não ligo mais pra o amor Eu não sou de ninguém Pois me libertei Pois me libertei Coragem Eu gritei Mas eu gritei Não ligo mais pra o amor Eu não sou de ninguém Vou ficar com bem Pois compromisso Não quero Com nenhum Outro amor E só Me deixar Sem me apegar A ninguém Sem me apegar A ninguém Vou cantar de A, Z Pra falar tudo o que eu quero De você É mais uma A de amor D de beijo C de calor D de desejo E de encanto F de fixação G de gamo H de história da paixão I Insuportável viver sem você J de jamais Vou te esquecer L da lembrança que ficou M Nada mais me separa Do Instagram da prefeitura Quero sempre em ti Galera, zoia, barra Lidade S S pode ser saudade Te quero de verdade O de única e ver Vontade de te amar Coisa boa X e Z Eu não preciso nem dizer São os melhores Pergadelo a você Pergadelo a você Nada vai me separar Obrigado por ficar Ei, de paixão que vai rolar Quero sempre em ti Quero sempre te amar Ei, da nossa realidade S S pode ser saudade Ei, te quero de verdade O de única e ver De verdade Obrigado Ei, de paixão que vai rolar Quero sempre te amar Ei, da nossa realidade Esse, esse pode ser saudade Te quero de verdade O de única e ver De vontade Vontade de te amar X e Z Eu não preciso Eu não preciso nem dizer São os melhores A de amor Quem gostou Salve do gritinho aí Que coisa boa, né Gil? Obrigado mais uma vez, cara Eu não tenho nem como agradecer Meu irmão, quando você falou Chegou a ligação Amanhã vai tirar show com o Berga Eu disse Eita, essa é a hora O povo pede tanto A gente cantando junto Infelizmente aconteceu De uma maneira que você tá Eu nem queria tanto Pra esse momento Porque no momento de saúde De doença, né? Mas a gente tá aqui Porque tinha que ser hoje Tinha que ser aqui E é isso que importa Foi igual o nosso encontro Lá naquele canto lá É verdade, verdade É verdade Mas deu certo Mas deu certo, graças a Deus Vamos cantar Vamos cantar Mais um abraço Nosso prefeito Jogli Uchoa Todo o pessoal Da prefeitura municipal Temos aqui também A secretaria de articulação política Secretária Ilka Uchoa Secretária de cultura, turismo e esportes Nosso secretário Xande Oliveira Todo o pessoal Da prefeitura municipal Um evento Maravilhoso Uma estrutura Maravilhosa Nosso prefeito Jogli Tá de parabéns Toda a sua equipe Satisfação tá aqui Muito bom Tem muito mais Vamos embora A minha história A nossa história Pra matar a saudade Essa aqui eu nem me atrevo Só o comecinho Ai, eu fico aqui te olhando Não tenho paz Deixou alguém chorando Tarde demais Não sabe o que é amor Não tenho paz Não tenho paz Vem aqui Olha que eu te amo Ei E assim vou sofrer Quanto mais sem você Fica comigo Comigo E que amor Só você não vê Que gosto de você Te gosto demais Sozinho Eu fico aqui te olhando Não tenho paz Não tenho paz Não tenho paz Deixou alguém chorando Tarde demais Não sabe o que é amor Não tem paz 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 E assim vou sofrer Quanto mais sem você Fica comigo 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 E que amor Não tem paz 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 E assim vou sofrer Muito mais sem você Fica comigo 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 E que amor Não tem paz 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 E que amor Não tem paz E que amor E assim vou sofrer Quanto mais sem você Fica comigo 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 E que amor E que amor E que amor E assim vou sofrer Quanto mais sem você Fica comigo 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 E que amor Comigo 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 Tem mais? É mais uma? Hoje eu lembrei Me sei Gostei De tudo Entre nós És o meu sol Meu céu Mas nada mais Me faz sorrir Hoje eu lembrei E sei que ando meio só Foi tudo que eu sonhei E nada Cadê o gritinho? Cadê o gritinho? Meu anjo Agora sei Que não vivo Sem seu amor Te coloquei E carrego Seja onde vou Você Você Me faz Crer você Por onde está? Hoje eu lembrei Hoje eu lembrei E sei e gostei De tudo Entre nós És o meu sol Eu vou Eu vou Enjoar Por onde está? Simónia Seja onde está? Seja onde está? Seja onde está? Meu anjo É o meu sol É o meu céu Mas nada mais Me faz sorrir Hoje eu lembrei E sei que ando meio só Foi tudo que eu sonhei E não fiz só meu cantão Cada vez Meu anjo Agora sei Que não vivo Sem seu amor Meu anjo Agora sei Que não vivo Sem seu amor Que não vivo Sem seu amor Meu anjo Agora sei Que não vivo Sem seu amor Meu anjo Agora sei Que não vivo Sem seu amor Meu anjo Agora sei Que não vivo Agora sei Que não vivo Sem seu amor Meu anjo azul, você me faz pensar demais em ter você Meu anjo azul, por onde estás? Meu anjo azul Gostei da pegada de caminho que eu ligo É mais uma da minha história, pra gente matar a saudade O que fazer para ser que acabou É sempre assim, quando não deixar o outro Será que eu sei essa? Essa é mais tranquila Quando já não tem Tanta verdade no olhar Quando já não tem O jeito simples de beijar Nada tem valor Nem mais motivos pra ficar Quando já não tem Mais a hora certa de chegar Você quer voltar Não tem ninguém pra te esperar Você fica só E a solidão quer te matar Amor carente, amor ferido Vai morrer de solidão Que sofrimento, que castigo Quando o outro diz que não Fica morrendo de desejo E não vê a solução Chegou a solução, velho de rameiro Chegou o homem O que fazer Para aceitar Que acabou Que nada mais É sempre assim Quando não deixa O outro não faz O outro não faz Oh! Amor carente, amor ferido Vai morrer de solidão Que sofrimento, que castigo Quando o outro diz que não Fica morrendo de desejo E não vê a solução O que fazer Para E acabou Que não dá mais É sempre assim Quando não deixa O outro não faz O que fazer Para aceitar O que fazer Que acabou Que nada mais É sempre assim Quando não deixa O outro não faz O que fazer Para aceitar Para aceitar Que acabou Que nada mais O outro não faz O que fazer Para aceitar Que acabou Acabou É sempre assim Quando não deixar O outro não faz Quem gostou Dá um gritão Aê! Tem mais uma? Como a lua e o sol Essa história Perde a vida É a nossa história Nossa história Troca o dia e noite Vem Que estou sem ninguém Que coisa boa E assim Sigo Louco E sem Ver você Meu bem Simbora! 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 Vai! Vai! Isso me faz Ficar sem ninguém Sem ter outro alguém Que te amar mais Hoje espero O meu amor Chegar Chegar Como a lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito Vive ao teu redor Como a lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol Isso me faz Ficar sem ninguém Sem ter outro alguém Que te amar mais Pois espero O meu amor Chegar Chegar Como a lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito Vive ao teu redor Como a lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol Teu amor tá dentro do peito Esquece jamais Rezador Rezador Consume por dentro Não deixa em paz Só te amar Só te amar Amar Como a lua e o sol Como a lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito Vive ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito Vive ao meu redor Vive ao meu redor Vive ao meu redor Como a lua e o sol 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 Galera afinada Que sai mais da valora É meu amor E que me quer ir a bem Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não, não teve nada Você e eu Tudo se perdeu Não fui nada mais Viu o degrau na escada Pensamentos Absurdos Caiu o meu Bem forte comigo Quero ouvir Ainda estou sentindo A falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente Que seguir Na minha estrada Que queira tudo aquilo Que você Que saiba dar valor Ao meu amor E que me quer ir a bem Não tem mais volta Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É, não tem mais conserto Pensamentos Absurdos 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 Carinho meu Ainda estou sentindo A falta de você Eu tenho simplesmente Que seguir Que saber Que sabe eu achar alguém Pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você Que sai mandar valor A meu amor E que me queira Pensamentos Pensamentos Loucos Que povo Nessa minha solidão Que coisa boa Ainda estou sentindo A falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente Que seguir Quem sabe eu achar alguém Que queira tudo aquilo Que você Que saiba Dar valor A meu amor E que me queira Bem E que me queira Bem Eu gostei O cobertor Que me deu Tanto amor E que nunca Deixa o frio Tomar conta de mim Como é que você Foi embora Sem dizer Pelo menos A menos E fez sofrer Tanto assim Um coração Apaixonado Por você Como é que você Depois liga Pra dizer Que está E foi Eu digo O meu lugar Pega meu E que pena O meu coração Não é mais meu Mesmo que fosse Nunca mais Seria seu Eu achei o cobertor Eu achei o cobertor Que me deu Tanto amor E que nunca E que nunca Deixa o frio Toma conta de mim E que nunca E que nunca Eu achei o cobertor O meu lugar E que nunca Eu achei o cobertor E fez seu treco, cantou assim Coração, por você Onde que você deu Pra dizer que está arrependida E foi embora, mas quem vai voltar E pediu o seu coração, o meu lugar Só você escutar Mesmo que fosse, nunca mais teria seu Você se põe nem que sua mesa estava frio Quero ouvir O cobertor que me deu E que nunca deixa o frio Eu achei Eu achei O cobertor E me deu Tanto amor E que nunca deixa o frio Puxa, Berg Puxa, Berg Depressão! Fecha os olhos Tiro a roupa, só a sua boca Tenho mel que acalma meu desejo E me leva até o céu surreal E bom demais, vindo aqui toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal Fecho os olhos, tiro a roupa Só a sua boca, tenho mel que acalma Meu desejo e me leva até o céu surreal Bom demais, vindo aqui toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, de novo, de novo Fecho os olhos A gente faz amor e eu me sinto mal A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra tocar Vida de parrar por você Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro Te vejo na calmaria que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter uma vida Contigo em teia Tô preparado pra tocar Vida de parrar por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu futuro Quando a gente briga E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar E se for preciso, tô disposto a mudar A gente tá em pouco tempo Tchau, gente Tchau, gente Obrigado Foi bom demais Foi maravilhoso Vocês foram maravilhosos Gil Lima Gil Lima Muito obrigado Sou eternamente grato a você A todos A todos vocês Obrigado mesmo Só Deus sabe Como foi pra fazer esse show Obrigado, obrigado Obrigado, gente Obrigado por tudo Obrigado, Peggy Rabelo Obrigado, família Tchau Valeu Tchau 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 Tchau